E aí, tudo bem Bianca? Tudo bem! Que bom! Tô bem também, obrigada! Pra quem não conhece a Bianca, né? A gente colocou lá na chamada, lá na fotinha com a Bianca que hoje a participação especial era da aluna Bianca, mas na verdade ela é aluna, só que a gente não gosta ela parou de fazer as aulas com o Número Amigo ano passado, né? Hoje ela é uma ex-aluna, mas a gente não gosta de falar que é ex-aluna, então a gente está falando para sempre aluna Bianca, vamos conversar com a para sempre aluna Bianca, não é uma despedida isso, é só um lindo carinhoso pra quem já não faz mais as aulas, né? Porque pra sempre vai ser a nossa aluninha do coração, certo? Assim como a sua irmãzinha, tá? Minha irmã, assim como você, ela falou Assim como você assistiu a live Olha só, que legal! A pouco você é aluninha do coração também Melissinha aí na área também E assim, a Bianca foi uma das nossas primeiras alunas, né? Logo que a gente abriu a escola, ela já veio lá conhecer E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi essa... Esse primeiro encontro nosso, né? Que eu lembro que foi bem legal E assim que a gente começou a dar as aulas, ela já apareceu lá com a família toda Como que foi, Bi? Conta! Conta aí! Eu conheci o Soroban, foi numa demonstração que teve na minha escola Aí a Samira foi lá com alguns alunos E aí ela apresentou o cálculo mental, o Soroban, como funcionava E como eu já gostava de matemática, eu me interessei mais ainda Aí eu conversei com meu pai, a gente marcou uma aula experimental E fui lá, até dezembro, ano passado, fui Que legal! É, quatro anos, né? Verdade! E nessa aula experimental, eu lembro que você foi meio que de acompanhante, não foi isso? Na verdade, verdadeira, assim, né? É Aí foi lá, a Melissa vai lá experimentar Beleza, eu vou junto Chegou lá É Quem se encantou mais A Melissa gostou, mas, né? Foi meio assim, né? A Bianca foi mais Eu quero, quero fazer, né? A Melissa teve que ser convencida ainda Mas deu tudo certo, né? Com as irmãs Foi muito legal A gente tá rachando aqui Agora ela tá ouvindo? Um beijo, Melissa! E foi muito legal a jornada aí com as irmãs, né? É E hoje a Bianca tem muita história pra contar aqui, né, Bi? Tenho Tenho, né? Muito bom! Então, vamos começar assim, ó Que a gente fala muito aqui no Número Amigo Que não é só a matemática, né? Você falou lá que foi atraída pelos números Pela demonstração de cálculo mental e tudo Mas aí você começa a fazer as aulas E percebe que não é só aprender a fazer continha A fazer, né? Aprender a usar o aparelho Que envolve muito mais do que isso Muito mais que números Muito mais que matemática, né? Sim Então conta pra gente O que que você percebeu, assim Que mais melhorou no desempenho da escola primeiro? Depois que você começou Na escola, eu percebi bastante melhora na concentração Na memorização E no geral, no raciocínio lógico Também Hum, raciocínio lógico Então você já gostava de matemática? Ficou melhor ainda? Hum É? Ficou Olha só, que legal Muito bom! E o que que mais ajudou no dia a dia? É, por exemplo Quando a gente vai no mercado, sabe? A gente, às vezes, usa bastante matemática Pra calcular troco Aí é mais rápido No dia a dia também, às vezes É mais difícil eu esquecer Quando tem alguma tarefa pra fazer Alguma atividade Nesse aspecto também Melhora bastante Eu era muito esquecida, Samira É mesmo? Olha! Não tem cara, não Que legal, Bi! Isso aí, isso aí, isso aí Você nunca tinha me contado Essa parte aí É, sou bem esquecida Muito bom! E a questão do troco Que você falou Então você nunca mais Levou troco errado pra casa, né? Acho que não Nem a menos Nem a mais, né? Muito bom! Eu também Eu também usava Eu lembro que Sempre Toda vez Conferir o troco, né? Depois que Aprende cálculo mental Assim Conferir Que é a primeira coisa Que a gente nota, né? Fala Deixa eu ver aqui Se tá tudo certinho, né? Como quero levar menos Também não quero levar mais Mas deixa eu conferir aqui Tá, 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 tá E, né? Ninguém Ninguém sai perdendo ali Muito legal! E nessa questão, então Do dia a dia Você Também Usada Vamos dizer se usada Não é bem usada, né? Você Suas amigas Te Usam Usam De calculador ambulante Assim? Usa Usa Muito Dá um exemplo aí Na escola não, né? Ai, pra, tipo Ajudar em matemática Aí Às vezes quando tem Por exemplo Trabalho em grupo Já aconteceu Aí tinha que Comprar os materiais Aí sempre sovava Pra mim Dividir Tipo Pra eu dividir E pras meninas lá Quanto ficava pra cada um Ah, quanto ficava pra cada um É Nossa, igualzinho Ia no restaurante Com as amigas No lanchonete Ah, vamos ter Me pedindo a mesma coisa Aí Soma tudo aí Vamos dividir no final A Samira vê Quanto fica no final Eu ligo pra Samira Samira Samira, vem aqui pra mim Por favor Você não Você consegue Você faz Ah, mas minhas amigas Minha mãe até hoje, né? Nossa É Na sua casa também? Aham Minha mãe direto lá Tem uma calculadora dela Quando a gente vai no mercado Às vezes tem Comprar o papel higiênico Aí tem que ver Tipo Qual compensa mais, sabe? Pelo tanto de rolo O valor Aí sobra pra mim também Olha só Bianquinha, então Olá, pessoal Quem quiser Fecha o nosso serviço, Bianca Calculadora ambulante Muito bom Olha que legal, hein? Ô, Bi Oi Esses benefícios Que você falou aí, né? Faz o quê? Desde dezembro Que você não faz aula Janeiro, fevereiro, março Abril Estamos Terminando abril já Quatro meses aí E você sente Que esses benefícios Todos permanecem Com você Na sua cabecinha No dia a dia Como que é? É Eu não sinto Eu não sinto diferença Por exemplo Do cálculo mental Porque Eu lembro Quando eu saí Quando era uma das últimas aulas Eu até falei pra você Que eu tinha medo De esquecer A fazer as contínuas Aí você falou assim Se você praticar Todo dia Tipo Igual na aula No mercado Aí Aí a gente Não esquece E o que aconteceu Comigo também Eu na verdade Tenho bastante amigos Também que Fizeram sorobana Fizeram a aula E durante a vida inteira E hoje Eu percebo que eles Não é que não sabem Tanto quanto eu É Não Praticaram Durante Depois De ter terminado o curso Não continuaram Praticando E aí parece que Esquece assim Como faz divisão Como faz Multiplicação O mais básico ali Adição Subtração Fica de boa Mas se não faz Todo Nem todo dia Quando aparece Uma continha ali Pra gente Já praticar Põe as bolinhas Na cabeça Lá E imagina Mesmo que for Continha simples De multiplicação Que se fizer no papel É mais rápido Mas não Se fizer No soroban Ali No cálculo mental Bem mais rápido E também Você não vai perder Nunca, né? Eu fiquei uns Quantos anos Eu fiquei depois Que eu parei De fazer as aulas Uns cinco anos Assim Sem retomar As aulas mesmo, né? Aí até então Eu virei professora E tudo Mas durante esse período Que eu parei De fazer aulas Eu tava sempre, né? Ia no mercado Fazia as contas Ia no restaurante Com as amigas Aí dividia Pra todo mundo Tava lá Fazendo as continhas Mentalmente Então é isso mesmo É Aparecer uma continha ali Pratica Faz mentalmente Que não vai esquecer Nunca não Em física Química Química Que usa bastante Regra de três Dá pra usar Divisão Multiplicação Aham Olha só Que legal Muito bom Ótimo Concentração também Continua Continua Focada ali Aham É Aham Muito bom Bi Ó E mais uma coisinha Além disso tudo Que a Bianca já comentou Né Eu lembro que a gente Conversou uma vez E ela falou sobre controle emocional Né Você lembra disso Bi Então quero que você conte um pouquinho pra gente Essa parte de controle emocional aí Como que você adquiriu né E isso de controlar melhor suas emoções em momentos que né Exigem muito de você É pressão É competição Você já participou de campeonato brasileiro Então conta pra todo mundo agora Como que ficou essa parte aí Então eu vou contar um pouquinho como que é o campeonato brasileiro Quando a gente chega lá tem uma mesa bem comprida assim Onde fica só pessoas do mesmo nível que você Aí fica uma pessoa na sua direita Ou tá na sua esquerda Aí fica uma pessoa na sua frente E elas vão tentar competir com você Fazer mais contas que você em menos tempo E você tentar fazer mais contas que elas em menos tempo ainda Aham É uma loucura E Só que aí a gente aprende durante as aulas A ter A ter mais concentração A gente Eu lembro até No último campeonato Antes da gente Antes da gente ir pro campeonato Um dia antes Essa mídia juntou o pessoal do Número Amigo E falou assim A gente tem que saber controlar o que a gente consegue controlar Por exemplo Eu consigo controlar a minha concentração Tanto de contas que eu faço As minhas emoções Os meus pensamentos Mas por exemplo Eu não consigo controlar A pessoa que tá sentada no meu lado Eu não consigo controlar os pensamentos dela E aí eu fui com essa mentalidade pro campeonato Mais tranquila Olha que legal Eu fiquei muito feliz Eu fiquei muito feliz com o resultado É Porque a Bianca saiu de lá com uma medalhinha pendurada, né Foi muito legal A última participação da Bianca lá Deu um show, né Bi? Isso aí E como que você leva isso hoje? A Bianca Você falou que tá no primeiro Segundo colegial? Falou pro pessoal? Não, né? A Bianca tá no segundo colegial aí, né? Presta na cara, na porta do vestibular aí, né? Já prestou umas provas no ano passado Esse ano provavelmente vai fazer também, né Bi? E como que você acha que vai ajudar aí pra você Durante essa fase de vestibular? Então, eu acho que o cenário assim do vestibular É bem parecido com o do campeonato brasileiro As pessoas tentando competir com você Pra uma vaga Mas só que aí é uma vaga pra uma faculdade, né? Sim E eu acho que esse preparamento que a gente tem Durante as aulas A gente também simula como se fosse o campeonato Durante as aulas A gente senta um do lado do outro Tenta colocar pressão Essa mira ensina a gente a fazer cara de mal Pra pressionar Epa! Essa parte também tem Eu não lembrava E quando que é essa cara de mal, então? Olha aí, pessoal Ah, cara de mal Olha só O que mais? Enfim Aí a gente tem que A gente simula Como se fosse o campeonato Pra gente ir treinando Como a gente agiria Se fosse no campeonato Pra valer E eu acho que é bem semelhante Com o cenário de um vestibular E a gente consegue Mais ou menos Mais ou menos É muito bom Ai, eu tô tímida Não, não tá tímida não Tá maravilhoso Tá muito bom E então Ai meu Deus A cara de mal Eu não lembrava Mas é Sabe quem me falava muito de cara de mal Quando você vai enfrentar alguém assim Diretamente Minha mãe, né? Minha mãezinha Lembra que eu jogo softball? É E aí a gente tem que entrar lá, né? Pra rebater A bola da adversária, né? Do time adversário E aí a gente meio que se encara Quando entra lá pra, sabe? Rebater Ela falava Sá, você tem que aprender A cara de mal da fulana Mas não dá medo Quando a fulana entra lá pra bater, né? Fala É, intimida, né? Vai falar Então, Sá Isso que você tem que aprender isso aí, Sá Bota uma cara de mal Quando você for lá E dá uma intimidada no adversário É mais ou menos nesse caminho Entendeu? É Você chega lá, né? Bota o aclão lá de, né? Sou Tô aqui, ó Sou estudiosa Chega lá cheio de livro De baixo do braço Né? E encarando mesmo Você até falou no campeonato, Samira Aquele dia que você falou Controle que a gente consegue controlar Você tinha falado assim Quando você vê uma pessoa Que tem cara de nerd Faz cara de nerd também É uma coisa assim É uma coisa assim E deu certo E deu certo Olha só A Bianca deu certo Que legal, hein? Muito bom, Bi Então, ó Pessoal Eu vou agora fazer uma atividade com a Bianca Né? Que lógico que aqui Os nossos exercícios Sendo com o aparelho O Soroban A gente vai mostrar um pouquinho Das habilidades da Bianca com ele Peraí É Vamos fazer com De cálculo mental primeiro A Bianca ali, ó Pegou o Soroban já Mas a gente vai fazer de cálculo mental primeiro Tá, pessoal? Cálculo mental Lembrando vocês Ela está sem nada Ali na frente dela Quer dizer, tem sim Alguma coisa ali É um Soroban invisível Ela vai imaginar Um Soroban na frente dela E mexer os dedinhos Enquanto ela imagina As pecinhas As bolinhas Do Soroban Subindo e descendo Só na mente dela E com a ajuda Dos movimentos Do dedos Né? Polegar e indicador Quem está acompanhando aí As aulas comigo Né? Durante essas semanas Estou ensinando aí direitinho Como que soma Subtrai Os primeiros passos aí Para a técnica Beleza? Então A Bianca vai Mostrar para vocês agora Que ela ainda mantém As habilidades De cálculo dela Né? Mesmo Tendo parado aí Faz desde novembro Dezembro Que ela não Não tem Não faz mais aulas Né? Nossa para sempre Aluna a Bianca Tá preparada, Bi? Então Chega de falar já Né? Vamos lá Então, ó Dois algarismos Dez parcelas Tá? E o pessoal de casa Que quiser acompanhar Pode pegar aí O Soroban Pega a calculadora Pega o papel Lápis Alguma coisa aí Para competir com a Bianca Aqui Vamos ver Quem termina primeiro, hein? Preparada? Tô Vai lá Vinte Mais oitenta e dois Dezessete Setenta e cinco Quarenta Noventa e sete Sessenta e oito Trinta e um Quarenta e três Cinquenta e seis Quinhentos e vinte e nove Uau! Show de bola! Acertou! Muito bem Ó, não subiu o resultado De ninguém, hein? Acho que tá um a zero Pra você Vamos lá agora, ó Mais uma De três algarismos Tá? Agora um desafio aí Vixe Três algarismos Três parcelas, hein? Concentra, hein, Bi? Cavada Aham Cento e vinte e seis Mais quinhentos e dez Novecentos e setenta e cinco Mil seiscentos e um Um Mil seiscentos e um Foi quase Mil seiscentos e onze Olha só Por uma bolinha, hein? Eu gosto muito de falar que Quando o pessoal erra por uma bolinha É por pouquíssimo, galera Ela errou por dez Mas na verdade no Sorobão é uma bolinha Uma bolinha dessa aqui, ó Que ela É fugiu, essa linda Não enxergou Fugiu, olha Saiu rolando E ela não enxergou uma bolinha ali Na dezena, né, Bi? Mas não tem problema Vamos tentar de novo, hein? Beleza? Beleza Preparada? Tô Então vai, hein? Cento e trinta e cinco Mais duzentos e catorze Mais setecentos e sessenta e oito Mil cento e dezessete? Quanto? Mil cento e dezessete? Certo! Aí! Agora não fugiu bolinha nenhuma Ótimo! Parabéns, né? Palmas pra Bianca, galera Muito bom Olha lá Tem resultados e comentários aqui, ó Os números, amigo Tá mandando os resultados aqui Tem que acertar, né? Bem galera de casa Tem aqui, ó Impressionante Um comentário E várias palminhas, Bi Uhul! Muito bom Agora, Bi Pega o Sorobão Vamos fazer uma continha com o Sorobão Vamos lá, pessoal Agora eu quero ver, hein? Sete algarismos Cinco parcelas Beleza? Vamos fazer as continhas lá na casa dos milioners Beleza? Todo mundo preparado? Vamos fazer uma só com soma pra começar, hein? Tá? Beleza Então vai 2.149.376 Mais 9.017.863 5.406.187 6.792.531 8.530.294 31.896.251 Certo! Ô, louco Quase que eu não terminei de falar o número Você já tava falando o resultado? Caramba! Muito bem! Vamos lá Agora mais uma com subtração, hein? Gente Vê aí 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 Ó Eu vou aumentar ainda, tá? Samira Eu tô pondo suspense Nada Você é uma boa atriz, hein? Então, ó Agora 8 algarismos Soma E Subtração, tá? Adição E subtração Beleza Então vai, hein? Prepara aí Deixa eu já ver o resultado aqui Senão você vai falar o resultado Eu não vou nem saber Então rápido aqui Vamos lá Pronta? Uhum 60 milhões 915 mil Deixa eu falar com a câmera agora rapidinho Afasta um pouquinho Aí, Melissa Mais um pouquinho, Melissa Ou dá uma inclinadinha assim, ó Peraí, como? É que tá Ai Assim, Samira Assim tá bom Isso Acho que dá pra ver Acho que dá pra ver você mexendo É Aí 60 milhões 915 mil 728 Mais 82 milhões 549 mil 603 78 milhões 351 mil 94 Menos 94 milhões 123 mil 576 Menos 31 milhões 264 mil 987 96 milhões 437 mil 862 Você foi muito suspeita Se ela for por uma bolinha de novo Lá na dezena de milhar 427 mil Aqui, né? Mas eu quero saber quem chegou mais perto do que a Bianca Olha lá Faz outro, Samira Tem aluno do Número Amigo te desafiando aqui, hein, Bi? Vamos outro? Vamos outro? Ah, falaram o resultado aqui, né? Ah, tá Vamos lá Vamos mais uma, então Vamos, vamos, vamos Por uma bolinha, hein? Atenção Peraí, deixa eu escolher uma aqui Essa Pronto? Uhum 94 milhões 506 mil 183 Mais 75 milhões 428 mil 31 Menos 27 milhões 830 mil 469 Menos 56 milhões 793 mil 214 Mais 12 milhões 12 milhões 675 mil 940 97 milhões 986 mil 471 Certo! Muito bem! Uhul! Palmas pra Bianca! Boa, pessoal Não sei se vocês notaram Ó, o cachorro lá latindo Gato deve estar Tá Vai lá, Bianca Lá, ó Continua, continua, né, Bi? Ih? Tranquilo, né, Bi? Uhum Uhum, muito bom Parabéns Pode voltar as câmeras Que eu vi que tem pergunta aqui nos comentários pra você, hein? Volta aí Ó Pessoal falando aqui O pessoal que mandou o resultado nos comentários é aluno do número amigo, né? E o pessoal tá falando que não sabe nem escrever esse número e a Bianca lá calculando Muito bom E aí tem uma perguntinha aqui pra você, Bi? Hã? Aquela famosa pergunta pra quem está fazendo colegial, né? Sabe qual é já? Ai, sei Ó, não fui eu, hein? Veio dos comentários a pergunta Qual curso você vai prestar no vestibular, Bi? Olha Olha Eu ainda tenho dúvida Eu não sei direito Mas eu quero alguma coisa na área de exatas Exatas? Por que será? Por que será? Ela sempre gostou de matemática E chegou no número amigo E só fez um bum na matemática dela, né? Muito legal, Bi Exatas, então, hein? Ainda tá, né? Não decidiu ainda E não tem problema nenhum Você ainda tem tempo, né? Segundo colegial E... Mas é aí na área de exatas, galera E aí, mais perguntas? Ó, a pessoa que perguntou foi o Rony E ele tá te elogiando aqui, ó Cara, parabéns É realmente impressionante E aí, palmas pra Bianca Muito bom Ó, quantas palminhas, hein? Então, pessoal Mais perguntas para a Bianca Nossa convidada de hoje Você quer falar alguma coisa, Bi? É, faz tempo que eu não faço Eu tô bem enferrujada Ah, olha só Deu um show aqui na apresentação E tá falando que tá enferrujada Olha só, hein, galera Humildade, né? Isso aí Muito bom Muito bom Só palminhas para a Bianca Palminhas, palminhas Bi, então Já que você não tem pergunta pra mim Eu te... Né? Taquei um monte de perguntas Você não tem pergunta Mas tá tudo bem Então vamos encerrar a nossa live de hoje Tá? Agradecer Camira, a história Que história! Ai, meu Deus, gente! Olha, eu chamei vocês aqui Pra Bianca contar a história Do desafio do pai Menina, sua memória tá boa mesmo, viu? Olha só, galera Né? Caramba E o desafio É isso mesmo Ó, eu chamei vocês Falando que a Bianca Foi desafiada pelo pai Né? E ela vai contar essa história pra gente Vai lá, Bi Ai, então Ai, calma aí Uma vez a gente Uma vez a gente foi almoçar Num restaurante Que foi em outra cidade, né? A gente tá viajando, eu acho É, a gente tá viajando Ai, a gente foi almoçar Num restaurante que servia comida por peso, né? Ai, a gente pegava a comida Servia Foi eu, minha mãe, meu pai E a minha avó Ai, a gente foi lá Pesou a comida E o cara anotava tudo numa comanda Anotava com a mão mesmo Ai, ele... A gente comia e tal E depois no final Ele somava na calculadora E depois dava o resultado E a gente pagava Ai, beleza A gente foi lá Almoçou Tudo E ai, a gente foi lá pagar Ai, na hora que meu pai viu Ele pegando a calculadora Ai, eu... Ai, surgiu Ai, meu pai falou assim Duvido você fazer Fazer antes dele Terminar com a calculadora, né? Fazer mais rápido que ele E como era número quebrado Ai, eu falei Vixe, vai falar Te desafio com a aluna da Samira E tipo, o que eu vou fazer? Ai, eu falei É bom fazer Muito bom Ai, tipo, eu comecei a fazer E o cara tava do meu lado, né? Fazendo calculadora De cálculo mental Ai, eu fui lá Fiz rapidão, assim Consegui Antes dele Ai, meu pai todo babou Ele chegou Gente, aqui é minha filha Faz sorobão É um aba E ela participou De cantarato Que legal Ele falou pra todo mundo, assim Que tava no restaurante? Não, falou pro cara do caixa Ah, do restaurante Tinha duas pessoas no caixa É Pessoal que trabalhava no restaurante Olha só Pai babão, né? E aí? Muito E fala aí Que tava valendo o prêmio ainda Não é não? Tava Ele falou assim Que se Que se eu conseguisse fazer Antes dele Eu poderia comprar Alguma coisa que fizesse No shopping Ai, eu... E aí a Bianca Saiu vitoriosa Naquele dia, né? Agora toda vez que a gente vai lá Eu faço as contas Mas aí não tem mais prêmio Rola o desafio Hoje, pai? Não tem mais prêmio Poxa, hein? Tem que começar a dar uns números Umas contas maiores lá Pra você falar Agora, ó Tá aumentando, pai Vamos lá Me desafia de novo Que eu quero Né? Uau, Bi Muito bom Legal Adorei, hein? E aí? O que mais? Tem mais história? Eu acho que a Zé Foi a primeira história Bem marcante Assim, do Soroban Fora da aula Do campeonato Mas também Usa bastante Soroban No dia a dia Na sala de aula Usa bastante Em exatas Muito, né? E no dia a dia Assim, pra calcular troco Essas coisas Que legal Muito bom, hein? Bi, muito obrigada Pela sua participação Obrigada pros papais, né? Que deixaram você aqui Fazer essa live com a gente Contar um pouquinho Das suas experiências Né? E muito obrigada mesmo Obrigada pela confiança E por quatro anos, né? Como nossa aluna Para sempre, aluna Bianca Né? E é isso Um beijo pra todo mundo E boa noite Tchau, Bi Pra você também Um beijo Tchau Até a próxima Adorei, viu?